Fala aí galera, beleza? O jogo mostrado hoje é o Fight Night Champions, um jogo de boxe extraordinário, maluco. Olha lá, vamos lá. Vamos botar aqui Fight Night, Fight Now, lutar agora. É um jogo profissional, o controle é muito complexo, requer muito treinamento. Nossa, olha quem está do outro lado. Mohamed Ali, nossa, eu quero ir com o Mohamed Ali. Hum, tem uma galerinha maneira aqui. Nossa, Foreman, George Foreman. Quem lembra aí daquelas paradinhas de churrasqueira, cafeteira, George Foreman é esse cara aqui. Ah, está bloqueado, que chato. Ah, eu vou com o Mohamed Ali, o trovão. Quem lembra aí do Cassius Craze, Mohamed Ali aí, vou escolher ele. Deixa eu ver um cara bacana aí para mim escolher. George Foreman está bloqueado. É, o jogo está bem no início galera, só quero mostrar para vocês só. Mas eu vou botar aqui o Mike Tyson. Duas lendas do boxe. Pena que o Mike Tyson mordeu, deu um de pitbull, né? Escolher aqui um cenário bacana. Deixa eu ver aqui. Babrum. Os controles são grit. Ah, mano, eu vou descer além, mano. Vou ficar olhando o controle lá. É, mas isso aqui é um jogo complexo, requer muito treino, entendeu? A dificuldade está no modo profissional, entendeu? Está como se fosse no modo médio, mais ou menos. Aí vai começar, ó. Bacana, ó. A plateia é toda animada aí. Essa luta promete, mano. Pela mão de Deus, vamos embora. Lá de Chicago, ela não gosta. Ó, Mohamed Ali, mano. A lenda, o furacão. Eu acho que foi o cara mais famoso do boxe, cara. Mas isso está sério hoje, né? É, está preocupado. Vai lutar com o Mohamed Ali, né, mano? Ah, mano, vamos partir para a porrada logo, né? Nossa, o boneco está bem... Nossa, já começou. Toma, toma. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó os golpes relâmpago. Nossa, o boneco cansa, mano. Respirada. Levanta. Nossa, nossa. Que isso, mano? Vocês viram? Ó. Ih, caraca. Levanta. Levanta, velho. Levanta. Nossa. Calma. Quase que eu fui low count, mano. Já de cara, mano. Vamos lá. Nossa, mano. Porra, mas bate pesado, mano. Dá à tona. Nossa, mano. Porra, meu boneco está cansado, mano. Porra, galera. Não deu. Olha lá. Nossa, mané. Ó. Porra. Não, porra. Galera, não deu. Mike Tyson bate muito, mané. Caraca, lá. Nossa, mano. O que aconteceu? Nossa, mano. Pô, o Mike Tyson também tá... Pô, galera. Vamos fazer um anti-dope nele aí, que ele... Pô. Duas porradas já. Ah, o cara quebrou minha confiança, mano. Beleza. Vamos... Nossa, cara. Foi um recorde, mané. Vamos lá. Vamos de novo, então. Ah, ô, locutor. Para de história. Foi um golpe de sorte aquilo ali, mano. Nossa, mano. O cara acertou 80% no rosto, mano. Que isso. Vamos lá. Vamos começar de novo. Vamos tentar, vamos tentar. Agora tá bonito agora. Tô mandando mole também, né. Um controle novo. Pá, jogo novo. Sabe como é que você... Sabe como é que é, né. O jogo novo a gente começa perdendo, né. Mas vamos que vá. Tentar de novo. Ali versus Tyson. Boa, amém. Pô, cara. Acho que era pra mim ter escolhido o Tyson, mano. Mas vamos que vá. Eu vou mais... Nossa. Toma, toma. Vai cair. Vai cair. Nossa. Vai cair. Vai... Eu falei que ia cair. O que que eu falei? Levanta, levanta, levanta. Tô vendo. Tô vendo sim. Tá tranquilo. Vambora. Porra, esse cara é feito de pedra, mano. Nossa, mano. Nossa, esse cara... Ah, esse cara é feito de pedra, mano. Não dá, não. Ó. Tum. Nossa, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora. Porra. Vai, levanta. Merda, não deu, mano. Galera, o Mike Tyson se bate muito, mano. Pô, o cara é uma máquina, mano. Meu Deus do céu, mano. Esse cara tem tijolo na mão, mano. Caraca. Não. Ô, juiz. Confere a luva dele aí. Deve ter ferro aí. Não é possível, maluco. Que isso, velho. Vamos de novo. Não, não, não. Agora é uma palhaçada agora. Agora é uma palhaçada, mano. Vamos lá. Pô, mano. Peraí, mano. O cara bate. Eu bato no cara, o cara nem se move, mano. Ih, replay nada. Vamos cair pra porrada de novo. Vambora. Vambora. Agora vai dar ruim agora. Ó, ó, ó. Ó lá. Agora tô... Ó, 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 ó. Porra. Tá. Ó, o cara é uma pedra, mano. O cara é uma pedra, velho. Porra. Nossa. Garra, garra, garra. Garra, mano. Porra. Má, maluco. Esse cara tá... Não, juiz, juiz. Olha. Nossa, mano. Depois vai ver o rosto mover. Vamos de novo. Um. Dois. Três. Vá. Levanta, porra. Porra. Quase não levantei, mano. Vambora. E, de repente, ele vai ter que ir aqui. E, se ele vai ficar nessa luta, agora ele vai evitar o seu inimigo como o Plank. Pô, mano. Não dá, não. Ó. Caraca, meu irmão. Vai, levanta, porra. Ah, velho. Não deu de novo, mané. Que isso, mané. Chama a ambulância, maluco. Que isso, mané. Caraca, meu irmão. Pô, peso pesado contra o peso médio, né. Ah, mas vou ver esses caras, mané. Vamos de novo. Vou melhor de cinco. Vou melhor de cinco, então, mané. Pra ver que é o melhor de cinco. Maluco? Vamos lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Véio. Velho. Velho. Bora. Tô vendo, tô vendo. Tudo tá legal. Bora. Ai. 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 Ai, minha chance. Ai, minha chance. Defendeu. Aê, mané. Olha lá, mané. Não falei, mané. Olha lá. Ó, ó. Entrou no queixo, ó. Hum, suou. Suou, mané. Fica embaixo, merda. Não levanta, não. Que viado, maluco. Vamo lá. Porra, caraca. Nossa. Nossa, defende, defende, defende. Ah, velho, não deu. Olha. Olha o que aconteceu, mané. Nossa, costela. Nossa, meu irmão. Pegou bem no costelão. Levanta, porra. Levanta, merda. Ah, o cara não levanta, mané. Ah, se fosse na boa. Se fosse eu também, não levantava, não, mané. É o Mike Tyson, né, galera. Pelo amor de Deus, né. Bora, mais uma vez. Mais uma vez. A última agora pra fechar, galera. Melhor de seis. Vamo lá. Nossa, o cara não cauteou na costela, mané. Vamo lá. Última tentativa agora. Vamo que vamo. Tem que precisar treinar mais, né. Vamo lá. Vamo lá. Tô ficando mais esperto. Agora tô começando a soltar o... O jogo de cintura, entendeu? Vamo... Vamo... Agora vamo com tudo agora. Vamo lá. Porra, mané. E quando você tem alguém que está atrapalhando longos punches, o que você não quer fazer é o que ele fez. Puxa de volta direitinho. Puxa a mão direita para o corpo. Puxa de volta direitinho. Nossa, mano Levanta O boneco não quis levantar Mantive a parada no eixo ali Não foi É, galera, não deu O Mike Tyson está muito bem preparado Ele treinou muito E o cara é a máquina Então, valeu, pessoal Se inscreve no... Se inscreve no canal aí Para acompanhar nossos vídeos Falou, larga o joinha aí Se não for inscrito, se inscreva Tamo junto e misturado É, tá, isso mereceu Melhor de seis, entendeu Parabéns, né Tô que tu é o campeão mundial, né Tá lá, ó O Mike Tyson está se aproveitando a vitória dele Beleza Nossa, o cara é uma máquina, mano Pelo amor de Deus Valeu, pessoal Fui Ele está chegando lá Lando um forte Tchau, tchau